Estamos de volta para falar agora sobre direito eleitoral. Esse é o nome do livro que está sendo lançado pelo professor Tiago Valenciano, que é cientista político, além dos autores Tatiana Waslewski e Diego Franco Pereira. Nós convidamos o professor Tiago para um bate-papo. Tudo bem? Tudo bom, Elayne? Tudo bom? Vocês que nos acompanham aqui? Bom, vamos começar falando. Eu vou mostrar aqui para o pessoal enquanto a gente começa a conversar que, na verdade, é um livro muito propício para essa época do ano, né? Ah, sim. Na verdade, a gente acaba lançando o livro na época adequada. Esse livro, Direito Eleitoral, Teoria e Prática, na verdade, a gente fez uma análise da legislação eleitoral. São três autores do livro. Eu sou mais da área de sociologia política, ciência política. Eu faço mais um apanhado do sistema político brasileiro, da organização do Estado brasileiro. E os outros dois autores, a Tatiana era servidora do Tribunal Superior Eleitoral. Então, ela enxerga o direito por quem recebe as petições dos candidatos, por quem registra os candidatos, por quem trata com esse tema diariamente. E o Diego Franco Pereira é advogado eleitoral. Então, a gente fez um mix, assim, de saberes no livro que acabou dando certo. Eu fico mais na política, o Diego atua enquanto advogado e a Tatiana atua enquanto servidora. Então, acabou dando uma boa combinação aí para o livro. Agora, apesar de ter o nome de Direito Eleitoral, tem um público específico? Ou qualquer pessoa que pegar esse livro vai conseguir compreender? Olha, na verdade, esse livro tem um público mais específico. É um público mais voltado, sim, para o direito. A gente não pode enganar o leitor. Temos que falar a verdade. É um público mais para acadêmicos de direito ou para quem vai acompanhar as eleições esse ano, quem vai tratar com as eleições. Seja o pessoal da imprensa, rádio, televisão. Seja professores que vão trabalhar com o tema eleições esse ano. Quem está fazendo, eventualmente, especialização em direito eleitoral, quem trabalha... O pessoal que vai fazer Enad. Sim, quem trabalha no setor público, quem trabalha... Enfim, é o livro mais voltado, sim, para aqueles que vão lidar com as eleições esse ano. Porque tem aí o calendário eleitoral, as resoluções do TSE, a legislação dos partidos políticos e também o comentário sobre todas essas leis existentes no livro. Então, por isso que ele é um livro chamado Teoria e Prática, teoria para a questão de onde surgiu o direito eleitoral, que foi um pouco mais comigo, e prática com os dois autores, a Tatiana e o Diego, que falam diretamente sobre isso. Agora, esse é um tema que muita gente fala que é difícil de esmiuçar, de se fazer e entender. É isso mesmo, Tiago? Assim, é um tema um pouco complicado. Por quê? Porque a legislação eleitoral, ela muda muito no Brasil. Todo ano, praticamente, a gente tem pacotes de resoluções do TSE que surgem aí no ano da eleição. Então, além da lei dos partidos políticos, enfim, das outras leis, leis da ficha limpa, que é uma novidade desde 2010 para as eleições do Brasil. Então, a gente acaba tendo muita mudança na legislação eleitoral. A gente não sabe muito o que fazer. Então, normalmente, o advogado em si, o acadêmico de direito, ele não se forma querendo já fazer eleitoral. Ele vai procurar outras áreas do direito. E aí, quando ele se depara com essa dificuldade, ele faz o quê? Vai procurar o material teórico existente. E aí, a gente acaba lançando o livro nesse sentido, para atualizar a legislação eleitoral e também para explicar para aqueles que não conhecem ainda. Agora, para o pessoal de direito, essa é uma área específica, claro, mas é uma área que tem bastante campo, né? Ah, sim, muito campo de trabalho. É difícil encontrar advogado que é especializado ou que acompanha a legislação eleitoral durante os anos. É muito complicado por quê? Porque, normalmente, o advogado, quando ele se forma, ele vai fazer aquele trabalho mais trivial. Vai lá para o processual, vai para o direito civil empresarial, vai para o constitucional, às vezes. E a gente acaba tratando muito disso nos cursos de graduação. Eu já leicionei no direito. Não é, claro, a área de direito, mas sim mais a parte de política, sociologia. O Diego é professor também universitário. Ele leciona no direito, mas também nunca falou sobre eleitoral. Então, quer dizer, o eleitoral surge como uma matéria mais optativa. Ele está ali nos bastidores e, às vezes, está aparecendo em algum momento. E aí, quando o aluno vai trabalhar com isso, ele não... Depois de formado, depois que já passou no exame da ordem, ele não sabe muito o que fazer. Então, é uma área que precisa mais de divulgação, mais de destaque, porque é uma área crescente. A cada dois anos a gente tem eleição. A gente precisa, os candidatos precisam de profissionais ligados à área, profissionais competentes que conhecem a área e acaba ficando sempre em segundo plano. Você acha que faltam mais materiais, assim, até para o público que é leigo, para entender um pouco mais sobre eleições? Assim, para o público leigo, falta um pouco, sim. A gente tentou fazer uma linguagem mais dialogada, até no livro, para ficar uma coisa mais simplificada e também que a gente consiga conversar com o leitor. Eu tenho apostado isso aí nos últimos livros, de 2015 para cá. Eu faço um trabalho mais dialogado. Eu tento transformar em uma conversa aquilo que é muito técnico, mas sem perder o rigor científico. É um pouco daquilo que a Unicesomar, inclusive, faz aqui no EAD, faz no presencial. Enfim, é um pouco do trabalho da instituição que eu acho muito interessante. É importante destacar isso para quem está nos assistindo agora, que a Unicesomar tem esse trabalho e é um trabalho sensacional e fica muito fácil para o aluno compreender. Então, eu aposto um pouco nisso no livro. Tanto eu, quanto a Tatiana, quanto o Diego, a gente apostou um pouco nisso daí por conta que a gente tenta deixar mais conversa possível aquilo que é complicado, que é o direito eleitoral. A gente tenta descomplicar por um lado, mas sem perder esse rigor acadêmico. E é uma forma também de ensinar de um jeito que o estudante sinta prazer em aprender, né? Porque, assim, ainda mais a área do direito, que é uma área mais tensa, com o linguajar muito próprio, né? Você acaba fazendo, de alguma forma, com que ele se motive pela leitura do texto, pela forma como ele foi escrito, né? Sim, é uma área muito técnica, né? O direito, como outras áreas acadêmicas, ele tem o seu métier, ele tem a sua explicação técnica. E tentar trazer isso para o aluno, principalmente dos primeiros anos. Vários alunos aí do primeiro, segundo ano falaram, não, eu vou lá comparecer, eu quero conhecer mais a área, porque, além de estar em evidência por conta das eleições gerais que nós estamos passando no Brasil esse ano, também a gente tenta levar para o aluno que ele sinta prazer, no caso de conhecer uma área desconhecida ainda, que é o direito eleitoral. Então, a gente tem uma quantidade até relevante de publicação sobre o direito eleitoral no Brasil atualmente, mas todo ano precisa dessa atualização. É uma área que precisa de constante aperfeiçoamento e constante atualização. Quer dizer, é um livro que tem até, mais ou menos, um prazo de validade, a gente pode dizer, ou não? Certamente, principalmente ali, a primeira parte do livro, ele vai se estender por mais anos, mas depois ele vai ter que ser sempre atualizado por conta disso, né? A gente fez um primeiro teste esse ano com essa publicação, já teve uma boa venda já, e a gente espera aí que ele seja um nível de sucesso nos próximos dias. Com certeza vai ser. Você acredita que a legislação eleitoral no Brasil muda tanto porque ainda tem muito o que melhorar ou porque realmente acaba aí passando por setores que, ah, não, vamos favorecer isso ou aquilo? Olha, eu vejo a legislação eleitoral um pouco como teste. Cada ano tem um teste novo, ainda que ela seja muito ruim para quem quer ingressar na política agora. A gente fala muito de mudança, de alterar candidatos, de mudar o poder no Brasil, mas a maior dificuldade é que ela favorece quem já está no poder. Então, quer dizer, ela muda muito em relação àqueles que já estão no poder. É uma diferença, assim, gritante. Quem já é deputado estadual ou federal, por exemplo, ele vai para a reeleição daquele que está tentando disputar uma cadeira agora sem recurso algum. Então, infelizmente, ela é boa, muito aperfeiçoada, as eleições funcionam muito bem no Brasil, a ordem eletrônica é um sucesso, a apuração muito rápida, segura, totalmente inviolável, por mais que a gente tenha teorias contrárias, mas é uma legislação muito, assim, ruim para quem está entrando agora e ela passa por testes. A cada eleição a gente tenta mudar uma coisa, mas vai, vai, vai e ainda não chega no perfeito. Isso é normal e a política funciona mais ou menos por aí. Exatamente. Vai ter um evento para o lançamento? Sim, nós vamos fazer um lançamento no Auditório Helio Moreira, aqui na Prefeitura Municipal de Maringá, na próxima quinta-feira. Daqui a alguns dias aí, teremos o lançamento no Helio Moreira, às 19, partidas 19 horas em diante. Legal. Todo mundo convidado, então, para conhecer um pouco mais dessa obra. Todos convidados e a entrada franca, podem ir lá conhecer e depois adquirir o livro se gostarem. Legal. Muito obrigada pelas informações mais uma vez, viu?